Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, Vênus, nos últimos graus do signo de Virgem, faz a sua primeira incursão da semana. Viram outras, mas essa é a primeira. E aqui ela se alinha ou se alia a Urano, igualmente, nos últimos graus. Ele, Urano, no signo de touro. Juntos trazem novos ares para afetos e finanças. Chances renovadas para relacionamentos que andavam desbotados, anêmicos, desanimados, porque faltavam surpresas, frescor, assunto novo, novas abordagens. Mesma conversa, do mesmo enredo, da mesma forma, do mesmo padrão. Podem surpreender com mudanças inesperadas e muito positivas. Amor novo é uma outra ótima entrega desse ciclo. Desses que o acaso promove quando não estamos esperando nada. Desarmados e com o coração livre. Nas finanças, Vênus Urano ainda, é um dia bem interessante para buscar novas fontes de receita. Lançar produtos, serviços que renovem nossas entradas. Uma proposta de negócio, um convite, uma oferta de trabalho, uma venda. Que chega-se do nada, sem você ter ido buscar. Podem guardar um belo benefício. Que promove giro e liquidez. Que é o jeitão de Urano fazer as coisas. Giro e liquidez. E ser a saída para um gargalo nas contas e para a estagnação financeira. Oba! Fim. 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 Fim.